Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? E aí, como é que está o seu cultivo? Aqui eu estou na lua minguante e vou aproveitar essa lua que é excelente para a gente fazer a manutenção do vaso da nossa rosa do deserto. É uma lua que você pode estar fazendo o replantio, fazendo o plantio, a troca de substrato, a limpeza de raízes, enfim. É uma lua onde a seiva se concentra mais na parte radicular da planta. E aqui eu tenho essa rosa do deserto jovenzinha e choveu muito aqui esse ano e você pode ver que ela está até meio afundada dentro do substrato. E você pode ver que o caudix está totalmente encoberto, totalmente escondido. Então a gente já vai fazer esse procedimento aí também para dar um destaque maior e elevar a nossa planta, deixar ela bem altinha, bem visível, bem à mostra, que é o que a rosa do deserto gosta. Vamos primeiro aqui dar uma analisada na parte aérea da planta. Então você veja aqui, ela está soltando brotações novas, os galhos estão bastante verdes, as folhas estão bonitas, tem alguns botões saindo. Se você quiser manter essa floração, você espera a floração acontecer e faz essa manutenção depois, que as flores caírem, eu não vou aguardar, eu já vou fazer agora e também porque eu quero dar uma olhada na parte radicular da planta. Eu quero dar uma examinada para ver como é que estão as raízes, porque aqui choveu muito em Mato Grosso. Então eu estou preocupado com as minhas adênios, com a questão do apodrecimento de raiz. Então, quando que é recomendado você fazer o replantio? Olha, o ideal é você fazer todo ano, justamente por isso, que aí você vai ter oportunidade de ver como que está a parte do substrato e a parte radicular da sua planta. Muitas vezes a rosa do deserto não se desenvolve, não floresce, não está legal e às vezes o problema está aqui, escondido, e você nem sabe que ele existe, está dentro da terra, dentro do substrato. Então daí seria interessante você sempre plantar ela em um vaso não muito grande, proporcionar o tamanho da planta para que ela possa se desenvolver e você também economize, não gaste muito com o substrato. Então, beleza, a parte aérea da planta está ok, então eu vou retirar ela do vaso, pega aqui com cuidado, dá uma balançada, vamos ver se ela vai sair fácil. Aham, está soltinho. Pronto. Aqui, vocês podem ver, argila expandida. Esse baldinho eu fiz alguns furos, eu vou pegar e vou furar mais. Já vou aproveitar e vou reutilizar o mesmo balde, por quê? Essa planta, ela não é uma planta tão grande assim, esse balde também não é pequeno. Então, eu posso deixar ela manter mais um ano nesse vaso e daqui um ano eu venho e simplesmente troco para um vaso maior. Mas isso eu vou fazer depois, agora eu vou aproveitar aqui que eu estou com vocês e vamos dar uma olhada como é que estão as raízes. Veja só o cáldex que eu tenho aqui escondido. Eu tenho realmente uma planta que vai dar uma bela limpeza de raízes, porque, ó, como ela afundou no substrato, eu tenho aqui um cáldex escondido. Prontinho, pessoal. Já esparramei lá o restante substrato nos meus chás. Agora, vou olhar as raízes, como estão. Você veja aqui, elas já estavam bastante espremidas. Aparentemente, o cáldex está um pouquinho mais mole, bastante danificado. Estava escondido, problema. Fora do vaso, a parte aérea, parecia estar saudável. Mas, aquilo que eu sempre digo, é sempre bom estar mexendo com a planta. E é nessas horas do manuseio, dos procedimentos, que você acaba verificando e encontrando um problema. Eu vou cortar ele e abrir aqui e, na sequência, eu volto para a gente saber, de fato, o que aconteceu com essa planta. Prontinho. Então, olha só o que sobrou dessa planta. Vou mostrar aqui para vocês. Não sobrou nada. Totalmente destruída. Veja só. Todo aquele cáldex que estava escondido da plantinha estava, na verdade, totalmente apodrecido. Não teve como salvar. Uma pena. Aqui em Mato Grosso, esse ano choveu muito. E o resultado é esse. Não é culpa do substrato, tá, pessoal? A arroz deserto, ela é uma suculenta, então ela armazena água e, se ela está em um ambiente com excesso de água, ela acaba saturando, acaba sobrecarregando a planta e ela vem apodrecer. E aí vira essa podridão aqui, fedida, essa gosma e, se está no estágio inicial, você tem que limpar e fazer o tratamento com a cola instantânea. E, se você não limpar, você vai perder a planta. Igual, essa aqui foi totalmente perdida, né? Aqui em Mato Grosso, o que sobrou da planta foi apenas isso daqui, ó. Apenas a parte de cima do cavalo, né? Onde estão os galhos. A gente pode tentar plantar isso aqui, só que vai demorar para enraizar. Dá para plantar, né? Só que eu acho mais interessante podar logo esses galhos e fazer estaquia. Eu acho que vai ser bem mais proveitoso para nós do que tentar fazer isso aqui, criar raízes novamente e ter uma nova planta, que não vai ser a mesma coisa. Então, fico alerta para vocês se a sua rosa do deserto não está desenvolvendo direito, não cresce, não floresce, está meio amarelada, está com alguma deficiência, algum problema. Ou mesmo, se não tiver nada, ela estiver bonitinha, igual essa daqui, verdinha, né? Cheia de brotações. Veja que a planta estava em pleno desenvolvimento. Só que aquela história, né? Está dentro do substrato e você não está vendo. Então, aí que mora o perigo. Por isso que eu falo que você tem que sempre estar mexendo com ela, pelo menos uma vez por ano ou mais. E se a planta tem aí em torno de seis, oito meses, soltou a primeira floração, quando a floração cair, a primeira coisa que você tem que fazer é replantar ela em outro vaso para fazer uma bela limpeza de raízes, erguer a planta, elevar para ela não ficar afundada dentro do substrato. E aí é que pode ocorrer justamente isso daí, o apodrecimento de raiz, fora que cria muitas raízes, muito na parte aérea, na parte superior, melhor dizendo, do cáltex. E aí acaba também não ficando muito legal. Então, se a sua rosa do deserto é jovenzinha, se ela teve a primeira floração, você já pode estar fazendo o replantio e a verificação das raízes. E se ela não está florescendo de jeito nenhum, tem algum problema, você mexe também. Vai lá, tira do vaso, dá uma bela olhada e faça o procedimento necessário. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou fazer outros falando sobre o apodrecimento de raízes. Eu fico por aqui. Se você gostou do vídeo, dá o seu curtir, inscreva-se no canal. Abraço, pessoal! Abraço, pessoal! Abraço, pessoal! Obrigado.